Não tem jeito, acabou Boa sorte, não tenho o que dizer São só palavras e o que eu sinto Não mudará, tudo que quero cuidar É demais, é pesado Não há paz, tudo que quer de mim Irreal, esperto a ti faz desleal Oh, that's it, there's no way It's over, love I don't know, say, it's over And when I feel, change O que quer de dar, é demais É pesado, não há paz O que quer de mim Irreal, expectativas desleais O que quer de você? Eu não se colo e eu quero que se colo em tantas pessoas Se o meu não será onde se encontrar Vamos lá, calma. Special people when you want, oh, so special people when you want, and you, oh, oh, oh. Tudo que quer cuidar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim é irreal. Espectativas, Disney eyes. Falling, 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 falling to the night, to the night. Falling, 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 falling to the night. Vamos contra de nós.